Ação contra o convívio, pula, ué! Oxi, 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 oxi! Não estou entendendo mais nada não, ué! Não era eles que estavam lá, atirando as pessoas, agredindo, jogando pimenta, dando tiro, ameaçando, batendo nos manifestantes que estavam fazendo ali manifestações nas ruas, nas BRs? Não estou entendendo mais nada não? Agora eles vão fazer manifestação contra Aí o povo tem que ir lá e meter o sarrafo neles Será que quem que agora vai lá meter o sarrafo neles agora? Se eles fizerem isso Porque enquanto o povo estava lá Eles estavam tentando tirar o povo Agora eles querem ir para a rua Nada, nada, nada como um dia após o outro Nada como um dia após o outro Isso é uma bizarrice Nossa, é de um grau De um grau assim que não dá para entender Os caras estavam há um ano atrás Tirando as pessoas das ruas Porque elas estavam manifestando contra o atual agora E agora eles querem ir às ruas Nunca vi isso, eu acho que eu nunca vi A PF Manifestar contra o governo Nunca vi E olha essa aqui Diretor da Taurus diz que 2023 Foi um ano perdido Vendas no Brasil foram desastrosas Olha aquele Lzinho entrando O Grosso terminou de entrar em setembro Vocês não entenderam O Grosso entrou em setembro Deixou Olha o rombo Olha o rombo do Grosso que entrou em setembro Nos brasileiros É o amor, né? O amor que venceu Que ia trazer o Brasil de volta Né, meu povo? É o mesmo amor que deixou os nordestinos sem água Agora eles choram Mas choram Porque fez o L E uma coisa não tem nada a ver com a outra Como diz eles mesmos, né? É óbvio que eu não Acho bem feito E o... Não, não comemoro isso Porque ninguém merece Eu não desejo mal nem pra meu inimigo Eles não são meu inimigo também, né? Mas fizeram o L E eu fiquei muito irritado com isso Grace defende Grace, 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 né? Defende Lula Abre aço Mercado tem reação Irracional Racional é eles O mercado que é composto por um Alguns milhões de pessoas É irracional, gente O mercado composto por milhões de pessoas É irracional Racional é o barbudo Que as vendas derreteram no Brasil A lógica era se o amor Se o Brasil voltou Se as coisas voltaram Era subir O Brasil caiu sem Dandemia Sem A Rússia lá Vantagem Não dá Não dá pra engolir um negócio desse Racional é ela Ela que é racional O mercado É soberano O mercado é soberano O mercado financeiro é soberano Não tem como Gente Eles querem implantar na mente das pessoas As verdades deles Como que eu falo um negócio desse, mano? Como que uma pessoa fala um negócio desse? O mercado é irracional Se o cara tá destruindo a bagaça É o mercado que é irracional Não é ele, não Não é ele Não é ele que é o errado O errado é o mercado Ele tá destruindo tudo E o errado é quem tá sendo destruído pelo cara É isso aí Parabéns O mercado é o mercado de terreno